E hoje o Ministério da Educação deve divulgar o resultado da primeira chamada dos estudantes que vão ingressar em instituições públicas de ensino superior através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Da redação, quem traz os detalhes pra gente é Clara Vidal. Bom dia, Clara! Aqui no Rio Grande do Norte foram mais de 80 mil inscritos. Minas Gerais foi o estado com o maior número de inscrições, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Norte ficou em sexto lugar na região Nordeste. Aqui, a UFRN é a instituição que oferece mais vagas. No total são 6.878. Além da UFRN, vão oferecer vagas o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRN, a Universidade Federal Rural do Semiárido e a UERN, que vai usar o sistema Enem-SISU pela primeira vez como forma de ingresso na instituição. Caso o candidato seja selecionado na primeira opção, ele deve procurar a instituição escolhida para fazer a matrícula que ocorre entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Clara Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Clara. Franklin, antes era um pouco mais fácil, né? O estudante, ele fazia o vestibular, se atingisse a meta, ele entrava ou não e pronto. Hoje já está bem diferente. Muitas pessoas até nem entendem muito como é que acontece essa questão do Enem, do SISU, pontuação, redação. E aí o Brasil passa hoje por uma mudança. E mais é também necessário, como a gente fala muito aqui, uma mudança no ensino como um todo, né, Franklin? Para que as pessoas cheguem nessas provas capacitadas para fazê-las. Em condições de competitividade, né? Isso. Eu tenho a história das cotas também, né? Você vai preparar-se para fazer umas provas, por exemplo, de acesso de ingresso no IFRN. Aí você tem... Além do... Se você não tiver feito um bom... Se você não tiver estudado bem até então, né? Feito um bom ensino fundamental, passado por ensino médio, etc. Você vai encontrar uma situação de dificuldade que é exatamente o aprendizado falho. Além disso, aí você se mata, estuda e tal. Depois você consegue uma pontuação que lhe habilitaria uma das vagas. Mas se alguém... O pai fez um esforço danado para pagar uma escola particular para o filho. Para ver se ele tem um aprendizado de melhor qualidade. Aí vem um aluno que veio da rede pública e que está dentro daquela... Daquela composição de cotas e tal. E ele... E você que alcançou a mesma média é preterido porque a escola pública é prioridade. É critério de desempate. E por aí vão as cotas. Eu confesso que eu não sou muito a favor disso, não. Até porque as pessoas que se beneficiam dela também... No meu modo de entender... No interior de cada um, elas... Pô, eu estou entrando aqui, mas eu... Eu fui beneficiado por um mecanismo que talvez não seja o ideal dentro do ponto de vista concebido por mim, dentro da minha cabeça. É uma competição assim. Realmente essa é uma realidade. Então, todos esses programas criados, ProUni, Sisu, Pro... Isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. São coisas dos mecanismos de transformação da educação, mas precisavam estar alicerçados, obviamente, no ensino de qualidade. Público, principalmente. Público, principalmente.